Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje para mostrar para vocês uma receita de um caldo de mandioca. Algumas regiões se chamam caldo de empim e outros, em Minas, se chamam caldo de pinto. Então vamos lá, vamos aos ingredientes. Antes de começar, eu vou pedir a vocês que ajude a gente, ok? Dá uma força aí para o nosso canal, vai lá, dê um like, assista o vídeo, dê um like e se inscreva no canal, gente. Obrigado aí. Então vamos lá. Os ingredientes, tem meio quilo de frango, meio quilo de frango desfiado, ok? Meia cebola cortada, aí uns seis dentes de alho, mais ou menos uns seis cabeças de alho graúdo, tá? Seis dentes graúdo. Meio pimentão, algumas, né? Uma porçãozinha aqui de hortelã, ok? Pode ser um quarto de um maço, assim. Pega um maço, você divide e pega um só para dar um gostinho, umas folhinhas de hortelã. Tem meio maço de salsa e meio maço de cebolinha verde picada. E nós vamos utilizar também, para dar uma coazinha, o colorau e ervas finas. E também vou utilizar cominho, ok? E meio quilo de mandioca cozida, ok? Já está cozida, pessoal, ó. Meio quilo de empim cozido, ou empim ou mandioca. Então, é isso aí. Agora vamos ao preparo. Então, pessoal, agora vamos ao preparo, né? Nós vamos bater a mandioca aqui, ó, com três copos de água, ok? Três copos de água, que é para, senão vai ficar muito pesado, viu, gente? Esse aqui que vai virar, que a gente vai jogar dentro do tempero, ok? Então, nós colocamos aí três copos de água e vamos bater a mandioca, ou o empim, ok? Então, vamos bater. Vamos bater aqui, ó, ok? Vamos bater a mandioca, ok? E agora nós vamos ao preparo do tempero. Vamos colocar um pouco de óleo, viu, gente? Ó, esse aqui é o óleo. Dá uma olhadinha, não é muito óleo. E vamos adicionar os temperos. Olha a cebola branca, ok? Aqueles dentes de alho, viu, gente? Que vocês viram no começo. Estão todos agora aqui, ó, já amassados, ok? Ó, todos amassados. Pega aquele amassadorzinho de... De alho, é só vocês colocarem ali e amassar o alho, ok? Para tirar o gosto. Então, coloquei o alho. Aí agora acrescentamos aí o... O cheiro verde, que é... A salsa. A cebolinha. A hortelã. E o pimentão. Ok? E... Vamos adicionar... Também ervas finas. Uma pitadinha de ervas finas, ó. Só para dar um gostinho. E... Um pouquinho de... Coloral. Ó, uma pitada de coloral, ó. Ó, tá vendo? Só para dar uma coloração. Coloral a gosto também. Aí você viu tanto. Cada um viu tanto que coloca. Então, pessoal, aí, ó. Olha, dá uma olhada aqui. Vocês prepararam, né? Todo o molho, igual nós falamos. Então, vamos agora adicionar o frango. Para a gente dar uma... Nós vamos dar uma refogada aqui no frango, ok? Ele já foi cozido, né? Na panela de pressão. Entendeu? Desfiou. Vocês podem usar, inclusive, aquele caldinho dele. Depois para bater junto, viu pessoal? Então, olha aqui, ó. Pegou aqui, ó. Colocou o frango. Dei uma olhada. Nós vamos dar uma... Uma fritadinha, né? Vamos dizer assim, para dar uma dourada aqui no frango. Para ele pegar o gosto dos temperos, ok? Então, ó. Olha aqui. Ele vai dar uma fritadinha. Beleza? Vamos deixar por alguns instantes. Ele dando uma fritadinha aqui. O sal a gosto. No caso aqui, nós estamos colocando, ó. Meia colher de sopa de sal, ok? Então, ó. Mas aí, cada um tem, né? Sal a gosto. Uns não podem comer sal. Outros têm problema de pressão. Então, sal a gosto. No caso aqui, nós estamos utilizando, é uma dica. Meia colher de sopa de sal, ok pessoal? Também, quem quiser acrescentar um bacon, uma linguiça calabresa. Isso aí fica a critério também de cada um. Ok, gente? Mas também pode colocar um bacon. No caso aqui, nós estamos fazendo exclusivamente de frango. Frango desfiado e os temperos, ok? Agora nós vamos acrescentar... Nós vamos acrescentar agora o aipim batido. Ou a mandioca, que nós batemos no liquidificador. Ok? Então, nós vamos acrescentar aqui, ó. Olha que maravilha! Vamos acrescentar aqui a mandioca. Ok? Mexendo. Olha que maravilha, pessoal! E vamos deixar agora para a mandioca pegar o gosto por algum tempo. Ok? Então, ó. Vamos acrescentar um pouquinho mais de água. Ok, gente? Vamos acrescentar um pouquinho mais de água. Aí fica também a gosto de cada um. Os gostam mais grossinhos. Outros gostam... Isso aí vai da consistência de cada um. Ok? Vamos acrescentar um pouquinho de água. Com o próprio liquidificador, né? Nós vamos colocar uma água aqui, ó. Acrescentando água. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Até verificar a consistência do agrado de vocês. Então, ó. A gente vai colocando água e vai mexendo. Ok? Então, já é o caldo praticamente. O caldo já está pronto. Ele vai ferver. Então, ó. Colocou a água. E vamos deixar ferver. E está pronto o caldo. Depois de algum tempo fervendo. Aí nós vamos mostrar para vocês. Ok? Como ele ficou no final. Então, pessoal. Está pronto aqui o caldo. Está borbulhando. Tá? Ficou algum tempo para pegar o gosto. Né? Está aí o caldo de empinho. O caldo de mandioca. O jeito que vocês preferem. Espera aí, pessoal. Agora, antes de finalizar. Dê um joinha. E se inscreva no canal. Para ajudar a gente, pessoal. Obrigado aí. Está ok? Fica com Deus. Um abraço a todos. E se inscreva no canal.